Será que o José Dirceu realmente está de volta? Eu não digo fora da cadeia, eu digo de volta à vida pública, à vida política. Vamos falar sobre isso? Depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você ter uma segunda cidadania, uma residência por domicílio em outro país, a troca da sua residência fiscal do Brasil para outro país, abertura de empresas em outros países, abertura de conta bancária em outro país, investir em imóveis em outros países ou investir no mercado financeiro em outros países e por aí vai. Hoje eu quero fazer um vídeo rapidinho sobre o José Dirceu, debater com vocês sobre isso, mas antes eu quero convidar, lembrar a vocês que amanhã, dia 28 de janeiro, às 19 horas, horário de Brasília, nós vamos fazer um evento gratuito sobre a teoria das bandeiras. Eu vou ensinar tudo o que eu estava falando agora, eu vou ensinar para vocês e vocês vão aprender a como proteger o patrimônio de vocês e a família de vocês contra o Estado brasileiro, contra qualquer Estado, na realidade, qualquer governo e contra qualquer político, inclusive esse José Dirceu aí que está voltando à vida pública. Não se esqueça de participar, sabe por quê? Porque só participando vocês vão concorrer a uma residência por domicílio, aqui ó, residência por domicílio no Uruguai, é o RG do Uruguai, só se inscrevendo aqui nesse site. Mas amanhã também eu vou falar para vocês como vocês podem também participar de outros cinco sorteios, tá? Mas só amanhã vocês vão saber. Esses sorteios são outra residência por domicílio no Uruguai, uma residência provisória de dois anos no Paraguai, uma abertura de uma empresa aqui no Panamá, uma abertura de uma fundação por interesse privado aqui no Panamá, e também uma consulta internacional presencial comigo e com o Jonathan, que é o meu sócio advogado aqui no Panamá, com uma passagem aérea paga pela Brasileiros Sem Fronteiras. Participe do evento amanhã, se inscreva aqui no link abaixo na descrição, primeiro comentário é fixado ou entrando no teoriadasbandeiras.com.br. Bom, pessoal, vamos falar sobre isso porque é inacreditável um elemento, vamos dizer assim, não é um cidadão, um elemento, tá? Que sempre foi bandido, já teve que fazer cirurgia para modificar o rosto, o nariz, olhos, boca e tudo, para poder fugir da polícia internacional, da polícia internacional do Brasil, no exterior, se escondeu em Cuba, teve treinamento em Cuba, participou de grupos de guerrilha marxista, leninista, tá? E esses grupos, enquanto ele estava na cadeia por movimentos estudantil e etc., que ele fazia, tocava o terror naquela época da ditadura militar, esses grupos sequestraram o embaixador dos Estados Unidos na época e trocaram o embaixador dos Estados Unidos, olha o nível, por ele e mais alguns presos, tá? Esquerdistas, comunistas e, claro, mandar essa galera para fora do Brasil, porque se ficasse no Brasil ia ser preso de novo. Então, ele foi para o México e depois foi para Cuba, né? E recebeu treinamento, treinamento, pessoal, treinamento. E esse elemento depois voltou para o Brasil, totalmente modificado o rosto, e casou, né, com uma brasileira, né, e não falou para ela quem ele era. Então, ele ficou anos com essa brasileira, teve filhos com ela e não disse, não falou do passado dele, não falou. Vocês podem ver depois aí a história dele, no Wikipedia mesmo tem. Ele casou umas três, quatro vezes, mas no primeiro casamento não falou. Depois, quando ele falou para essa esposa, essa esposa não queria mais ficar com ele. Não queria mais, entendeu? E esse cara, depois foi deputado estadual, depois deputado federal, tá? Participou da campanha do Lula, depois foi chefe da Casa Civil, presidente do PT, foi um dos fundadores do PT. Ele era primeiro do Partido Comunista, depois fundou a merda do PT, tá? E depois, com aqueles, todos aqueles casos de corrupção, do Mensalão, do Lava Jato, do Petrolão, de tudo isso que vocês sabem de pior, né, que o PT fez, e vocês acham que o Lula realmente é o maior bandido do Brasil? Não. O Lula não é o maior bandido do Brasil, porque o Lula não é, o Lula não é bobo, tá? Não é bobo, não é burro. Mas esse cara aqui é o mentor de toda merda que tem no Brasil. De tudo que tem de pior no Brasil é esse cara aqui. É esse cara aqui que fez de tudo. E ele foi preso várias vezes, teve uma... O próprio Moro, né, prendeu, deu uma sentença de 23 anos, e toda a sentença dele deu 31 anos, tá? E depois foi aumentada para 41 anos. E mesmo assim, o STF soltou ele, né, o STF soltou ele. Como no Brasil ninguém fica preso, ele saiu, nem ficou preso muito tempo, ficou poucos períodos presos, mas para ele tanto faz, porque o cara é guerrilheiro, né, treinado em Cuba, para ele tanto faz ficar preso ou não ficar preso. Ele faz isso pela revolução e para ganhar dinheiro, né, simplesmente para roubar dinheiro. Esse cara agora está solto, né, e voltando, depois de um ano de governo Lula, para a política, pessoal. Para a política. Ah, ele perdeu, né, a OAB dele, né, a licença de advogado dele, agora retomou. E agora vai advogar e também vai atuar na política. E, pessoal, convenhamos, né, ele deu a entrevista na CNN e disse que não sabe, né, se vai atuar ou não. Pessoal, ele é o cabeça do PT. Ele é a cabeça por trás do Lula, mesmo quando ele estava preso, ele estava ali comandando tudo. Tá? Esse cara vai voltar e vai mandar no Brasil. O Brasil, que é hoje comunista e socialista, e ele mesmo disse, na entrevista da CNN, vocês podem ver, eu sou socialista de esquerda, ele falou isso, tá? E um socialista e comunista deveria estar preso, porque é muito fácil você dizer que é na taxista, né, que você é tudo com palavras taxistas, isso não pode falar, isso se você fala você está preso, mas socialista e comunista você pode falar que é, mesmo tendo assassinado 70 milhões de pessoas, há 100 milhões de pessoas no mundo, né, isso você pode falar no Brasil. Então, pessoal, esse cara vai começar a comandar o Brasil agora e vocês têm que começar a pensar em se proteger. E como se proteger? A teoria das bandeiras não é você ter todas as bandeiras, não é você ter segunda cidadania, residência por domicílio, residência fiscal em outro país, empresa, conta bancária, investimentos, etc. Não é isso. Dentro dessas, todas essas bandeiras, você pode usar uma bandeira já para começar a se diversificar. E realmente a gente aprendeu que a gente só precisava diversificar investimentos. Sempre nossos pais, avós, sempre falavam, ó, você diversifica somente os seus investimentos em ações, imóveis, títulos públicos. Aí você estava com a vida tranquila, mas não é, pessoal. Porque se um país vai para o buraco por causa do socialismo e do comunismo, todos esses investimentos, seja ações, títulos públicos e imóveis, vão todos para a mesma correlação, todos para o buraco. Então, como é que a gente faz? A gente diversifica países. Então, tem essas bandeiras que você pode fincar em vários países, mas se você não tem condições de fazer todas, ou se você puder fazer uma, duas, três ou quatro, você começa a fazer. Mas você tem que entender o conceito, a teoria, para depois colocar em prática. E eu vou ensinar para vocês essa teoria amanhã, dia 28 de janeiro, às 19 horas, horário de Brasília, num evento. Vai durar mais ou menos duas horas de evento, tá? Ao vivo, totalmente gratuito, mas eu preciso que vocês se inscrevam aqui no site teoriadasbandeiras.com.br, coloque seu nome e e-mail. Só de você colocar o seu nome e e-mail e participar, está lá, ao vivo, participando, você vai concorrer a uma residência por domicílio. Uma das bandeiras no Uruguai, é um RG do Uruguai, o que faz você poder viver no Uruguai quanto tempo você quiser. Eu vou pagar isso para você, a gente vai sortear entre todos que estiverem assistindo lá. Se você colocar aqui o seu nome e e-mail e assistir, a gente vai sortear isso daí, você pode ser o ganhador. Mas além disso, além de tudo isso, você vai aprender sobre a teoria das bandeiras e vai aprender como proteger o seu patrimônio e a sua família do Estado brasileiro, ou seja, do comunismo e socialismo, ou seja, do José Dirceu e do Lula e toda essa cambada aí socialista. Beleza? Então tá, esse vídeo vai ficando por aqui, é mais para alertar vocês que esse doente bandido está voltando, tá? E lembrar vocês do evento de amanhã, beleza? Esse vídeo então vai ficando por aqui, um abraço a todos e até mais.